Na verdade, essa sessão de julgamento para saber se o mandato do vereador Emerson Petrive, mais conhecido como Boca Aberta, seria cassado ou não, já estava marcada para sexta-feira da semana passada. Aí a defesa do vereador alegou que ele não tinha sido ouvido pela CP e aí conseguiu um mandato de segurança e judicialmente foi marcado um interrogatório para que ele fosse ouvido. Muito bem, esse interrogatório estava marcado para amanhã de ontem, foi transferido para o período da tarde e aí momentos antes do horário marcado, a defesa do vereador Boca Aberta protocolou um atestado ali informando que ele estaria afastado do trabalho por dois dias por questões médicas. A assessoria do vereador informou que ele havia se sentido mal e procurado um atendimento de saúde. Aí o médico psiquiatra que deu o atestado alegou ali que ele teria sofrido uma crise de ansiedade e somatizações, ele estaria com dores no peito e portanto seria encaminhado para um cardiologista. Agora, por conta disso tudo, ele mais uma vez não foi ouvido e aí o tempo para que essa comissão processante finalize os trabalhos vai ficando cada vez mais curto, porque o prazo final é no dia 9 de outubro. Ainda tem que se fazer as alegações, ouvir as alegações finais do vereador depois desse interrogatório, refazer o relatório e aí sim marcar uma nova sessão de julgamento. Portanto, os membros da comissão processante, eles não descartam a possibilidade de pedir mais tempo para a justiça e aí a gente vai acompanhando essa novela, Rivaroli, para ver qual vai ser o final dessa história.